Eu te sinto tão distante Mesmo eu estando aqui Eu procuro uma saída Pra mostrar o meu amor E a cada vez que você diz Que comigo não está feliz Que vai embora e esse é o nosso fim Toda vez que eu olho pra ti Lembro o dia em que te conheci Diga que ainda quer ficar aqui Meu amor, não me deixe sozinha aqui Ainda temos chance, acredita em mim Meu amor, não me deixe aqui Ainda temos chance, confie em mim Oh meu amor, não se vai Oh meu amor, não se vai Oh meu amor, não se vai É cada vez que você diz Que comigo não está feliz Que vai embora e esse é o nosso fim Toda vez que eu olho pra ti Lembro o dia em que te conheci Diga que ainda quer ficar aqui Meu amor, não me deixe Me deixe sozinha aqui Ainda temos chance, acredita em mim Meu amor, não me deixe sozinha aqui Meu amor, não me deixe sozinha aqui Ainda temos chance, acredita em mim Oh meu amor, não se vai Oh meu amor, não se vai Meu amor, não me deixe sozinha aqui Ainda temos chance, acredita em mim Meu amor, não me deixe sozinha aqui Meu amor, não me deixe sozinha aqui Ainda temos chance, acredita em mim Era tudo tão lindo até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer, nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Diga o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Você não nega pra nós dois E nem tenta me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava, delirava Percebi que amava Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Banda, batidando melody Batidando melody Sucesso E amei quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até eu recordar Mas um dia se passou E a solidão me sufocou Sonhos com você Isso faz doer, nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Quer dizer que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Não se nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Você não nega pra nós dois E nem tenta me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava, delirava Percebi que amava Mas a melhor forma de curar É dizer adeus É dizer adeus Não nega pra nós dois E nem tenta me iludir, enganar Eu vi no seu olhar Enquanto te amava, delirava Percebi que amava Mas a melhor forma de curar É dizer adeus Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes que eu deixo Que eu deixo Volta a ser como era antes que eu deixo Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondia o meu bem na mesma hora Hoje é só oi Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando boa noite Sentimento seu nenhum Te amo e você nem tu Lembra a gente no começo Lembra a gente no começo A minha língua dando volta no seu beijo Volta a ser como era antes que eu deixo Volta a ser como eu deixo Volta a ser como eu deixo Volta a ser como era antes que eu deixo Eu vou pro Rubi Eu vou pro Rubi Ai eu vou pro Rubi Eu vou pro Rubi Hoje eu quero ser só teu Considerado dar um show A nave mirim No Rubilat eu vou também É o novo Rubi No Rubilat eu vou te amar A noite inteira sem parar E agora faz a pedra O Rubi voltou O Rubi voltou Banda Banda Batidão Tom Melody Tom Melody Ai eu vou pro Rubi Eu vou curtir o Rubi Ai eu vou pro Rubi Eu vou curtir o Rubi Ai eu vou pro Rubi Eu vou curtir o Rubi Ai eu vou pro Rubi Eu vou curtir o Rubi Não resisti Vou pro Rubi Número um voltou Abusa de mim Faz a pedra ver Hoje eu quero ser só teu Considerado dar um show A nave mirim No Rubilat eu vou também É o novo Rubi No Rubilat eu vou te amar A noite inteira sem parar A noite inteira sem parar A noite inteira sem parar E agora faz a pedra A noite inteira sem parar No Rubilat eu vou te amar A noite inteira sem parar E agora faz a pedra O Rubi voltou O Rubi voltou Lembro dos nossos momentos de amor Lembro de tudo em você Do teu calor Dos teus beijos Era tão lindo Tão especial Mas de repente você me abandonou E me deixou mal Eu não entendo o que aconteceu Mas será que todo aquele amor morreu? Me diga O que será de mim, amor? O que será do nosso amor? O que será da nossa história? Guardei tudo na memória O que será de mim, amor? O que será do nosso amor? Será que um dia vai voltar? Não me canso de esperar O que será de mim, amor? 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 Banda, batida, tomela Banda, batida, tomela De sucesso Era tão lindo Tão especial Mas de repente você me abandonou E me deixou mal Eu não entendo o que aconteceu Mas será que todo aquele amor morreu? Me diga O que será de mim, amor? O que será do nosso amor? O que será da nossa história? Guardei tudo na memória O que será de mim, amor? O que será do nosso amor? Será que um dia vai voltar? Não me canso de esperar O que será de mim, amor? O que será do nosso amor? O que será da nossa história? Guardei tudo na memória O que será de mim, amor? O que será do nosso amor? O que será do nosso amor? Será que um dia vai voltar? Não me canso de esperar O que será do nosso amor? O que será do nosso amor? O que será de mim, amor? O que será de mim, amor? Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa outra vez Você não aprende mesmo Você não aprende mesmo, hein? Pra você é de ser amor Mas pra ele só não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de sentir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu passei e sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Pra você é de ser amor Mas pra ele só não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de sentir Chega de se iludir O que cê tá passando Eu passei e sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete o seu coração Promete pra mim que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera 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 Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Bate tanto melody Só dá pra saber Se acontecer Se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É DJ Melri Um é simples DJ mulher Não para D-D-D-Patrick A moral de sinto Esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me ligar Eu Pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respire aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo Tanto amor guardado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber E na hora que eu te beijei E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Um belo bond Um belo bond Um belo bond Um belo secondly fomos bons amantes E na hora que eu te beijing O veilão Olü lips O que todos querem é só separar nós dois Você é o que quer e vou continuar te amando E não tô nem aí para o que os outros vão dizer O que a gente sente ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto e só me meto em confusão Querem nos separar e acabar com o nosso amor Tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Banda Batidão do Melody Sucesso! Pode ter certeza sem você eu não sou nada Você sempre será o meu eterno namorado E ninguém faz ideia do quanto eu te quero O quanto eu amo você Eu sou um retrato de mulher apaixonada Eu sou um retrato de mulher apaixonada Pode ter certeza estarei sempre ao seu lado Você é minha vida Do início ao fim É tudo pra mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar e tirar você de mim Querem nos afastar e tirar você de mim Eu amo você E não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você, eu quero só você Todo meu amor te dei pra você, eu me entreguei só com você O meu mundo é azul e ninguém vai nos separar Tenha certeza, eu sempre vou te amar só com você O meu mundo é azul porque eu amo você Tô vendo que a gente tá se aproximando Mas antes eu preciso te contar um pouco da minha vida Muitos começos, muitas partidas Eu tive alguém que me fez muito mal Mas me deixou um presentinho antes do final E hoje divide comigo minha cama de casal E pra não começar errado, vou logo jogando a real Eu não tenho vergonha de ser mais solteira E vou logo avisando pra lá na frente não der trave Onde não cabe o meu filho, não me cabe Eu não tenho vergonha de ser mais solteira Se não for pra amar nós dois, por favor desiste Porque eu já vi esse namorado, ex-marido, mas ex-filho não existe Tô vendo que a gente tá se aproximando Mas antes eu preciso te contar um pouco da minha vida Muitos começos, muitas partidas Eu tive alguém que me fez muito mal Mas me deixou um presentinho antes do final E hoje divide comigo minha cama de casal E pra não começar errado, vou logo jogando a real Eu não tenho vergonha de ser mais solteira E vou logo avisando pra lá na frente não der trave Onde não cabe o meu filho, não me cabe Eu não tenho vergonha de ser mais solteira Se não for pra amar nós dois, por favor desiste Porque eu já vi esse namorado, ex-marido, mas ex-filho não existe Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante tá mais sólido que água Nós pode até brigar por nada, mas depois que a raiva passa Não tem isso, posso pra mago Eu tô voltando pra Brasília pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela, se não mata a leja Nós é foda demais Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, não dorme, nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós junta no início da noite É 24 por 12, nós é foda demais Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ele é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê E que faz acontecer e quando vê nós já virou O resto você nem vai entender Fazer o que, né? Mas demorou Baby me leva, vem, mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby me leva, mata de inveja Mata de inveja Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, não dorme, nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe Nós é foda demais Manda, batidão do Melody Sucesso! Manda, louca, tentação A inovação do Tecno Melody Olha o mundo conspirando Pra destruir esse romance tão mutante Nesse instante, tão insólido que água Nos põe até brigar por nada Mas depois que a raiva passa Não tem isso pra soprar mágoa Eu tô voltando pra Brasília Pra buscar essa menina que roubou a minha paz A parceria é daquela Se não mata, aleja Nós é foda demais Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe Nós é foda demais Ela é maluca, eu sou o rei do virote Meu Deus, ai que sorte Nós é foda demais E se nós juntas no início da noite É 24 por 12, nós é foda demais Ela é melhor amiga pra beber Ela é minha conselheira no amor Ele é o melhor motivo pra dizer Que a diversão apenas começou Ela é o meu tempero no rolê E que faz acontecer e quando vê nós já virou O resto você nem vai entender Fazer o que, né? Mas demorou Baby, me leva, vem, mata de inveja Quem não quer ver nosso bem Baby, me leva, mata de inveja Mata de inveja Nós curte, se pira, se envolve Nós vira, não dorme Nós é foda demais Reprise, repete, nós pode, nós bebe Nós é foda demais Nós é foda demais Depois de tanto tempo não vejo você Tá cada vez difícil eu te esquecer Tira essa saudade do meu coração E acabar de vez com essa solidão Você não imagina a falta que me faz E eu fico sonhando Preciso tanto de você Ah, aciane, batidão do melody Aciane, batidão do melody Sucesso Depois de tanto tempo não vejo você É cada vez difícil eu te esquecer Tira essa saudade do meu coração E acabar de vez com essa solidão Você não imagina a falta que me faz E eu fico sonhando E eu fico sonhando Me ver com você Ah, deixa o nosso amor morrer Ah, precisa o tanto de você Ah, deixa o nosso amor morrer Ah, precisa o tanto de você Ah, precisa o tanto de você Quando ouvir essa canção Sei que você vai lembrar Que eu te amo ontem e hoje E pra sempre vou te amar Ah, não deixa o nosso amor morrer Ah, deixa o nosso amor morrer Ah, precisa o tanto de você Ah, deixa o nosso amor morrer Ah, precisa o tanto de você